Música Pessoal, uma das empresas aqui na Feira Hospitalar que vem se destacando por apoiar os indicadores de saúde focados na área de TI é a Salux. Eu converso aqui agora com o Fabrício. Como que a Salux vem desempenhando esse papel de levar essa inovação no segmento de saúde? Nós participamos vários anos na feira e nós temos um dos principais softwares de gestão de salário do Brasil. Nós temos mais de 150 clientes e nós percebemos que era muito importante prover a todos os hospitais indicadores para que servissem de benchmark para as instituições se basearem no que é uma performance adequada ou não em dois principais eixos que são os desafios da saúde. Na questão das melhores práticas de gestão, redução de custos e efetividade assistencial. Ainda mais num momento difícil que nós vivemos na saúde de um modo geral no Brasil, então é muito importante fazer mais com menos. A Salux tem sempre direcionado seus esforços para além de ser um dos principais fornecedores na questão da consistência do nosso produto, compliance com as legislações locais do Brasil, faturamento, direcionar os esforços para a área assistencial. Onde está o grande desafio de ter uma maior efetividade, padronização de informações. A gente sempre focou muito na integração de todo o ecossistema de saúde, os softwares especialistas que principalmente são apresentados aqui na feira e em outras feiras. A gente teve sempre aberto para que a saúde como um todo seja melhorada através da tecnologia, ou seja, a nossa missão de melhorar a saúde através do uso de tecnologia. É uma feira muito interessante, é uma das maiores do mundo, não é um foco só em TI, nós temos outras feiras só focadas nesse segmento de TI. E aqui é uma feira importante até para outras tecnologias que sejam agregadas a sistemas de informação. A gente tem visto muitas empresas de fora apresentando soluções realmente bastante interessantes. Então é uma participação que a gente sempre está aqui presente, já há mais de 15 anos nessa feira e é muito importante participar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho